71% das empresas não sobrevivem até o seu quinto ano, segundo o SEBRAE. Atualmente, nós temos 341 mil empresas que fecharam as portas nos últimos três anos, segundo o IBGE. Das 5 milhões de empresas que nós temos aqui no Brasil, atualmente, segundo a ONU, que fez um estudo, 94,3% não irão sobreviver até o seu décimo ano. Esse Simpósio Online Nacional Gestão 360 Graus é para você que é empreendedor, empreendedora, empresário ou empresária que está na crise. Você que é um médico, um dentista, um psicólogo que tem o seu próprio consultório. Você que é advogado, consultor, engenheiro, arquiteto que tem o seu próprio escritório. Você que é um corretor autônomo, seja imobiliário, de valores ou de seguro, que tenha a sua própria estrutura física. Você que é um lojista, você que é um distribuidor, você que é um líder do marketing multinível. Você que é um coach que tem muitos clientes e que tem uma estrutura física para atender os seus clientes e está na crise. Esse evento é para você. Fica comigo que eu vou explicar para você quais são as quatro principais dores dos empreendedores e como resolvê-las. Nós fizemos pesquisas ao longo de 21 anos para identificar quais são essas principais dores. E eu vou ensinar e orientar você como sair e resolver essas dores, esses problemas. Com base em que eu tenho a lhe ensinar, eu estou há 35 anos empreendendo. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Atualmente eu estou com 46. Em 1998 eu fundei a corporate gestão 360 e criei o método gestão 360 graus, que nesses 21 anos eu venho aperfeiçoando ele. Então eu tenho muitos, muitos, muitos casos de sucesso e insucesso dos clientes que passaram pelas minhas mãos. Pelas minhas mãos e pelas mãos do meu time. Atualmente eu tenho 46 consultores associados, 307 afiliados online, 4 sócios e 8 back offices que atuam diretamente comigo. Nós ajudamos centenas, milhares de profissionais e de empresas. Foram mais de 50 mil profissionais passando pelas nossas salas de aulas presenciais, através de eventos, palestras e cursos. E agora eu estou levando para o Brasil o meu método gestão 360 graus, através desse simpósio online nacional gestão 360. E eu vou te ajudar a resolver as 4 principais dores, que são falta de dinheiro, poucos leads, ou seja, poucos clientes te procurando, baixa conversão de venda e uma equipe sem comprometimento. Nós teremos 4 episódios explicando como resolver essas 4 dores. Você basta se inscrever aqui do lado, com seu nome, seu e-mail e, opcionalmente, seu WhatsApp. Aperta o botão, eu quero participar. Você vai para o outro lado, que eu estarei para te receber e te explicar com detalhes como é que vai funcionar esse evento e te passar as datas de início desse simpósio online nacional gestão 360 graus. Um grande abraço e vamos que vamos!